Salve, muita paz, aliado cá, deixa fluir Ei mano, se liga na fita, nós tomo nativa, direto centro-oeste Cidade Aparecida, daqui do JB, Jardim dos Buritis Atitude, proceder, a meta é ser feliz Só os verdadeiros, que se identifica, que Deus abençoe Todas as famílias de todo o nosso país Bem-vindos ao Brasil, bem-vindos ao Brasil Bem-vindos ao Brasil, cuidado no desembarque Aqui o clima é tenso, então não fique à vontade Eu falo a verdade, não vou passar o pano Sou cristão de responsa, maluco eu não te engano Aqui no Brasil, o país da corrupção Políticos safados, tá roubando o cidadão Me desculpem pelas palavras, meio agressivas Mas não vou ficar calado diante de tanta injustiça Tô cansado de ver o povo aqui sofrer Com um salário mínimo, que mal dá pra comer Todo mês aumento o gás, o arroz, o feijão Minha filha tá com fome, eu não tenho nenhum tostão Acordo cedo, vou em busca do dinheiro do pão Enquanto por aqui, muitos não tem opção Bem-vindos ao Brasil, país da corrupção Bem-vindos ao Brasil, país da corrupção Ei mano, se liga na fita, nós tomo nativa Direto centro-oeste, cidade aparecida Daqui do JP, jardim dos Buritis Atitude proceder, a meta é ser feliz Só os verdadeiros, que se identifica Que Deus abençoe, todas as famílias De todo nosso país, bem-vindos ao Brasil Bem-vindos ao Brasil Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Dos seus caminhos mal se desviar Eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei Brasil, em teu solo existe um povo Um agente que te ama, que clama a Deus E acredita nas promessas Ele virá restaurando nossa terra Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Parece brincadeira o que tá acontecendo O Brasil tá corrompido, os pivete no veneno A situação piora, tá tipo só Deus na causa E quando ele entra na causa, organiza nossa casa Precisamos clamar, chorar e acreditar Que a injustiça aqui no Brasil vai acabar Parece um sonho distante, parece missão impossível Mas a cena é real, é inadmissível Eu acredito que Deus vai levantar o país Vai derrubar governante que perdeu a raiz Não tem Covid que sobrevive ao poder do Senhor É só clamar pela nação, se humilhar Morô? Não se assuste com o mano que empunha o fuzil Ré, ré, seja bem-vindos ao Brasil Não se assuste com o mano que empunha o fuzil Ré, ré, seja bem-vindos ao Brasil Ei mano, se liga na fita, nós tamo na ativa Direto centro-oeste, cidade aparecida Daqui do JP, jardim dos Buritis Atitude proceder, a meta é ser feliz Só os verdadeiros que se identificam Que Deus abençoe todas as famílias de todo nosso país Bem-vindos ao Brasil, bem-vindos ao Brasil A todas as quebradas desse Brasil Muita paz, diretamente do centro-oeste do mapa PGO, JP, aliado K Voz ativa da periferia E que Deus nos abençoe A cada dia Deixa fluir É nóis que tá Tchau 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 Tchau